Deus sabe o que faz, porque apesar de toda a violência, apesar de todas as guerras, desse faroeste moderno que nós estamos vivendo, esse faroeste tão desumano, tão cheio de ódio, de vingança, de traição, de tanta maldade, a gente sabe que tudo está sob controle, sobre uma força maior que deixa tudo no seu devido lugar, porque apesar de tudo, apesar das trevas, a gente sabe que a luz sempre brilha e põe tudo no seu lugar, no seu devido lugar, com sua luz, porque Deus sabe o que faz, sempre. E com Deus, tudo é bom demais. Dona Agui anda de beijos com o urso, camarada, o abutre voa baixo pra saber qual a jogada, se esse circo pega fogo, queima toda a palhaçada, é melhor fazer um acordo antes que não reste nada. Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais. Com Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais. O velho aposentado pede esboas pela rua, a garota sem emprego é convidada a ficar nua, o menor abandonado é uma bomba que flutua, e os milhões vão nos foguetes viver no mundo da lua. Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais. Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais. Os fiéis entoam hinos e se chamam de irmãos, o lobo vira ovelha e sai pregando salvação, mas sem lucro qual a crença que resiste a tentações, E o diabo muito esperto criou tantas religiões. Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais. Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais. O político se elege combatendo a riqueza, mas depois que toma posse sente nojo da pobreza, faz do povo seu escravo do plenário realeza. Boa a mão de muita gente pra encobrir a safadeza. Você! Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais. Mas Deus sabe o que faz, com Deus tudo é bom demais.